Música Idálio Ramos é um jovem produtor de queijos que vive e desenvolve a sua atividade na Portela da Nave, localidade situada no interior da freguesia de Salir, no concelho de Loulé. Cumprindo uma tradição familiar, mantém o seu rebanho de cabras e continua a produzir queijo de qualidade. Já tínhamos tradição na família, a minha avó já fazia queijo de ovelha e quando nasci já havia gado em casa e fiquei, como fui criado com o gado, obtei por esta vida. Esta região do interior Algarvio atravessa um processo de desertificação e esta atividade tem sido a pouco e pouco abandonada. Apesar de ter um rebanho de 150 cabras, Idálio compra leite a outros produtores algarvios, de modo a fabricar uma maior quantidade de queijos. Sempre consegue manter dois ou três rebanhos a funcionarem, mais ou menos, porque sem conseguir vender o leite, não tem queijaria para fabricar os queijos, não vão ter rentabilidade nenhuma com as cabras, vão ter que as vender e optar por outro ramo. O queijo é pasteurizado a 90 graus. Depois vai-se arrefecer o leite até aos 60 graus para meter o carbo. Junta-se o carbo, espera-se mais uns 45 minutos a 50 minutos para partir a coalhada. Depois de partir a coalhada vai-se retirar algum soro para começar a trabalhar a massa, a encher os cinches. A Associação Inloco desenvolve, através de técnicos de animação local, um trabalho de proximidade com os produtores locais, que lhes permite a compreensão dos requisitos necessários à realização e concretização dos seus projetos. O papel dos animadores foi muito importante, sempre deram apoio em tudo o que precisei, ajudaram a concretizar o projeto, facultaram todas as informações que a gente precisava para concluir o projeto. Idálio candidatou-se a um incentivo financeiro do PRODER, Programa de Desenvolvimento Rural, gerido pelo Gal, Grupo de Ação Local Interior Algarve Central. A sua candidatura foi aprovada. Se não fosse o PRODER, do momento nem ia comprar a sala de ordenha nova, porque foi até mais fácil do que eu pensava. Foi bastante rápido a aprovação do projeto, e na compra de mais equipamento para a queijaria, para conseguir fabricar mais quantidade de queijo. Atualmente, estão os três. Eu, a minha mulher e o meu empregado. Queríamos, para o futuro, ter duas mulheres a trabalhar o ano inteiro com a gente. Estamos um bocado limitados com o espaço. Até queria aumentar, mas estou numa zona que é reserva ecológica nacional, e não se pode aumentar nada. Por acaso, já pensei nisso e já falei com o vereador da Câmara sobre isso. Se era melhor ir comprar lá um pavilhão, lá na zona industrial, para aumentar o rebanho, para ter lá as cabras. Ele, depois, nem me disse que não, nem que sim. Por em prática estes projetos, implica respostas a necessidades legais, informação específica, a higiene e segurança alimentar. Acho que aquilo tem tudo a sua lógica, mas também é um bocado demais. Mas há coisas que não se consegue... Há coisas que é impossível fazer como eles querem. Mas será que estas políticas para o mundo rural são a resposta mais eficaz para o desenvolvimento do interior algarvio? Vê a televisão todos os dias de notícias e temos que apoiar o interior, para as pessoas não saírem do interior, e as atividades agrícolas, e os jovens, incentivar os jovens, e depois não vemos nada. Nunca fui muito pessimista, e quando cada vez que ouvia aquela música do António Variações, de Manda de Vida, e pensava sempre em mim, porque é que tenho que estar a fazer uma coisa que é não gosto de nada, podendo fazer uma coisa que eu gosto. Hoje temos aqui queijaria, amanhã aqui é que diz, podemos ter o meu olé, podemos ter o meu pequeninos, nunca se sabe. Fazer um jardim, ter uns bancos, porque as pessoas estarem, verem para virem visitar a queijaria, verem ter um pavimento das cabras em condições, para as pessoas visitarem. Idálio candidatou-se a um projeto à ação 3.1.1, diversificação das atividades na exploração agrícola, integrada no subprograma 3 do PRODER, Dinamização das Zonas Rurais, cujo investimento previsto é de 24.999,50 euros. O apoio PRODER é de 12.499,75 euros.